Mandar de comer, ele colocou Venho de palma, de gente, ele também tinha de rogado Mas foi da vida de galo que o vaqueiro se encontrou E no cantar do galo, veio amanhecer o dia Florado e uma pilha, papai, eu já canto isso O cheiro do café, diz que mamãe tá na cozinha A semana na fazenda é salida e correria Mas no fim de semana, pra ser topo feriado Pego o arraio e luxo, engato o rebote E embarca o meu cavalo Aí é vaqueada e festa de apartação É cerveja gelada e forró de paredão Joga a mulher na cama, derruba banho no chão E a galera grita show O vaqueiro botou, é rei, é campeão Aí é vaqueada e festa de apartação É cerveja gelada e forró de paredão Joga a mulher na cama, derruba banho no chão E a galera grita show O vaqueiro botou, é rei, é campeão Bora! Eita forrózão! Galera do povo alto da boca, dia 21 O vaqueiro botou, é rei, é campeão Chama! Olha aí Zé Como o negócio tá melhorando Tá melhorando Tá melhorando Aqui já teve bom Agora Tá melhor ainda com o Thiago Silva Thiago Silva é um camarada Que ele Ele sobe A cada show Cada show que ele faz O povo endóida Porque o homem tem presença de palco O homem tem voz O homem tá sempre procurando Fana, 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 fana